Dois caras aqui Vem rapaziada, vem rapaziada Fiquei muito feio e gostaria de mostrar Para vocês que no PUBG Quando você acha que está tudo Resolvido, pare e pense E realmente reveja isso, porque O PUBG vocês sabem, cara, se você errar Uma única vez você acaba Indo para o lobby mais cedo, então confere aí essa Play, confere esse erro bobo E não repita o que eu fiz, não faça Isso por favor, porque eu fiquei Muito, fiquei muito revoltado Cara, nem parecia eu que estava na Play No início, mas fazer o que? Chega Comigo para o vídeo, peço que você por favor Não se esqueça de deixar o seu like, o like de vocês Sempre é muito importante E deixe um comentário, e é claro Não se esqueça de se inscrever E ativar aí o sininho, beleza? Vamos comigo para o vídeo Será que ele está solo aqui? As balas no Luiz mostram que não Ai, caramba Ai, caramba Maldade Luiz, eu sou do teu time, tá? Peguei mais um É, foi direto Esse porra não pegou O Luiz jogando granada em mim, mané Loucão, mané Claro que foi, cara Saiu daqui de dentro, cara Para granada É, o todo mundo já? Dá para voltar lá nos carros Ou não? Não, a gente está no outro lado Está no outro caminho Oi, Rafa, tudo bem? Abraço de Portugal Um abraço, irmãozinho Aê, teu amigo e o Luiz? Temos um português aqui Jogando com a gente O Luiz Ele não é de falar muito Mas quando ele fala Você vai ver o sotaque dele aí De Portugal Fica o direto, hein? Tem para baixo também Vocês estão ligados, né? Tem que ficar ligado Para não tomar costa e lado, hein? Qual é isso, Santiago? Marca aí Está no smoke lá Lá embaixo Ah, tá Vou ganhar a casinha aqui na frente, tá? Vou ganhar a casinha aqui na frente Talvez eles vão pegar o carro Tem um carro lá também Será que chega uma ganha lá? Ah, tá Ih, noquei, né? Já foi linda, cara Se a gente tiver mais aqui Vou fazer uma lá Mas está meio longe ainda Já deve ter relado já Correram lá para casa Não estou vendo Não estou vendo Tem ataca do carro ainda Ataca do carro tem Pegou Peguei Ah, esse maluco aí Está queda 3 já Dá para comer ele agora Estou quedando aqui Pelo lado direito dele, hein? Correu Correu para casa O amigo dele largou ele, hein? Isso Correu para casa Sacada aqui na frente Aqui na marca Aqui Isso Tá Tá embaixo No aberto, cara Tá no aberto Você pega ali de lá Tem mais um na casa Correlando Carro Carro Vai crashar aqui, hein? A direita É, tem nego no campo aqui da frente Já vi Já vi Ninguém Pode tirar, hein? Pegou o carro Dois caras aqui Dois caras aqui Vem, sim Vem, rapaziada Vem, rapaziada Vem, rapaziada Dois caras Tem cara crashando aí também De carro Vem, sim, eu vi Tem um vivo só Tem um vivo só Aqui, tá ligado Tem outro? Tem outro? Acho que tem mais dois times Tem aquele do carro lá E é nesse momento Que eu joguei toda a minha partida Por água abaixo Eu tinha visão desse cara Eu tava dando tiro nesse cara Mas eu já sabia Já tinha visto Que do lado direito Tinha um outro jogador Do time dele Que tinha puxado em cima de mim Então eu fui afobado Eu errei Eu tentei pegar Esse jogador Já focando no outro Porém, quando eu recarrego A arma Que eu deveria ter também Ido pra cima do cara Com 20 tiros Que dava pra matar Eu acabei recarregando E quando eu voltei Me deparei com o mesmo cara Mais uma vez E aí, cara Foi tudo por água abaixo Então esse foi o meu erro Que custou, né? Uma possível vitória aí Que eu tava jogando super bem Porém, cara Faz parte Dei mole Eu recarreguei Achando que eu tinha matado o cara Mas eu não tinha matado Eu vacilei Tchau 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 Tchau